Música No mesmo ano do falecimento do jornalista e escritor Eustáquio Gomes, a Rádio e Televisão de Campi lançou em dezembro, na Casa do Lago, o documentário Eustáquio. O objetivo foi homenagear o profissional que durante três décadas coordenou a assessoria de comunicação da Unicamp e simultaneamente ajudou a divulgar a história da universidade. Com 38 minutos de duração, o vídeo conta com depoimentos de 16 docentes e funcionários, imagens de arquivo e fragmentos de crônicas do próprio Tata, como era conhecido. Quando eu fiz essas escolhas, eu fui selecionando pessoas que eu sabia que poderiam contribuir dentro de determinados temas. E aí eu tinha alguns tópicos que eu queria trabalhar com as pessoas e a partir disso eu fui desenhando um roteiro. E com o roteiro desenhado, eu estabeleci, fiz uma relação de perguntas, uma espinha dorsal de perguntas. Logicamente, essas perguntas, esse roteiro era flexível à medida que eu tinha o tratamento com essa ou com aquela pessoa, pela relação que essa pessoa tinha com Eustáquio. Então eu sabia de histórias e aí, logicamente, isso facilitou o meu diálogo. O diretor do documentário também explica os desafios na produção do vídeo, que teve recorte subjetivo e pautado na amizade entre os dois jornalistas. Eu tentei o tempo todo ser isento, tentei trabalhar com as ideias da isenção, do distanciamento, da neutralidade. Tentei. Foi impossível. Foi impossível porque a minha relação de amizade com Eustáquio era algo muito forte. Porque nos momentos da emoção eu consegui depois na edição tentar eliminar um pouco isso. Mas eu tenho a total noção de que esse é um documento bastante importante para a universidade. Na plateia, muita emoção e recordações de familiares, amigos e colegas de profissão. Diversos participantes do documentário também marcaram presença no evento. Um deles foi Sebastião Martins, jardineiro e poeta. Ele conseguiu sintetizar bastante coisa que uma pessoa que nunca conheceu o Tatá, agora se vê esse vídeo vai saber quem ele é. Revelou a figura humana, o literato, o amigo. Eu acho que se o Eustáquio tivesse assistido, ele diria gostei. A gente lembra de toda a história, tudo que a gente viveu junto e vê como... Não era só dentro de casa, era fora também, era a facilidade que ele tinha de se conectar com as pessoas na Unicamp. E as pessoas em geral, os vizinhos. Quer dizer, emociona muito. Emociona muito ver tudo isso. O bom humor, a capacidade, a fidelidade, isso que a gente chama de humildade, mas que na verdade é uma certa modéstia. Há um aspecto do Tatá que eu valorizo muito, que é a competência profissional. E quando a gente precisou dele, ele compareceu assim totalmente. Num momento de crise, que a Unicamp precisava se posicionar, numa situação politicamente adversa, no tempo da gripe aviária, do risco para o comércio exterior. E o Tatá se colocou profissionalmente de maneira incisiva. Foi uma contribuição preciosa. Eustáquio, o Tatá, era admirado pela sua simplicidade e competência. Além de implantar assessoria de comunicação, o jornalista publicou 16 livros e produziu mais de 800 crônicas. Em 2010, sofreu um AVC, que o obrigou a parar de trabalhar. Em janeiro de 2014, faleceu em casa, vítima de infarto. Um dos seus maiores medos, a morte, também é retratado no documentário. Para ver o vídeo na íntegra, é só acessar rtv.nicamp.br ou o canal da RTV no Youtube. E aí